Partiu pra bola, o Thiago mandou direto, defendeu o goleiro, largou, segura em dois ou três tempos o goleiro Vitor. Mais uma chegada perigosa do Erense, Didigo. A segunda chegada perigosa do time da primeira capital. Até agora, Picos não criou nenhuma situação, enquanto que o time do Erense já foi lá duas vezes e com perigo para a meta da equipe local.